Falando dos vizinhos de grito, a gente pode denominar várias pessoas, Maria, João, Zé. E o Zé é uma figura, assim, digamos, emblemática. O meu nome é Valdeci Costa de Souza. Sou filho de Francisco Costa de Souza. Conhecido por Chico Pizzouro, nascido em Itatuba. Vim pra aqui, menino. A minha vida toda é com gado e a coisa que eu tenho a mão na minha vida é o gado. Eu gosto do gado igual a minha pessoa. Eu levanto três horas, madrugada, pra cuidar, dentro de casa. E quatro eu entro pro rato, tiro o leite, vou pra rua levar o leite na rua. Quando vem, tomo café e cair no campo com a evada. A coisa que nós mais devemos ter respeito, primeiramente, é a Deus e a Nossa Senhora. Agora, aí vem a mãe da gente e a mulher da gente. A esposa da gente é uma coisa infinita. Tem que ter um respeito pela mulher pra poder se viver. E a partir daí eu começo a descrever a natureza desse Zé. Que é uma pessoa traquejada no dia a dia, que tem uma espécie de instinto de sobrevivência para as dificuldades do setor.